Carreteira do amor Carreteira do amor Me faz perder o juízo Em alta velocidade Carregada de saudade Ao rumo do paraíso A estrada do amor Ela roda e não desliza Ouvindo nossa canção Apaixonada ela pisa A brisa calma da noite E o espelho sopra meu nome Aumento o desejo seu Fazendo cantar pneus Carreteira do amor Me faz perder o juízo Em alta velocidade Carregada de saudade Ao rumo do paraíso Carregada de saudade Carregada de saudade Carregada de saudade